E aí, tropa, tudo bem com vocês? Pô, espero que vocês estejam bem, como sempre, eu falando nessa porcaria aqui, mas deixa o like aqui logo agora pra fortalecer, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e no vídeo de hoje vai ser o Eu Nunca Part 2, hein, com participações especiais de novo do Tapioqueiro aqui, solteiro de novo, Luiz Basqueteiro, Lucas Basqueteiro e Pevezinho, estilo novo hoje ele tá, viu, mas vai ser essa galera do Eu Nunca Part 2 e o que não vai mudar de seu nunca é, quem já fez vai chupar limão e quem não fez, não chupa, então vamos pro vídeo. Pô, galera, vamos começar a brincadeira agora, é cada um já tá com seu limão, é bom, já preparou a dele pra beber tequila, que ele separou ali em triângulos, triângulos limos, tá preparado, Paulo, Luiz? Tô. A primeira pergunta é picante, é ele me dando, então agora vamos pra primeira pergunta, hein, eu nunca enviei uma mensagem picante para a pessoa errada. Eu Nunca. Eu Nunca. Eu Nunca. Eu Nunca. Tirei foto pelado. Tu já tirou? Ah, pô, eu Nunca tirei foto pelado na minha vida. Eu não poderia enviar, né? Nunca tirei. Pode falar o limão todo mesmo? Tirei. Eu também tenho que falar o limão, ó. Pode o que? Já tirei, ó. Pode fazer nada, meu querido. Agora a próxima pergunta é, eu Nunca tomei uma tapa na cara em público. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? O NOME DELE É FRIFIRE! Que merda, hein? Eu já tomei na sala. É uma tipo assim, reservada, né? Quem nunca, né? Eu já tomei na sala. A próxima pergunta é, eu Nunca fiquei preocupado, achando que ia ser pai. Pode falar o limão todo mesmo. Eu nunca, nem no dia que foi na perna. Na perna é foda. A perna foi a foda. Próxima pergunta, próxima pergunta. Esse limão. Eu nunca, eu nunca fiquei com alguém da minha família. Prima. Esse limão é de ouro. De conhecida. Eu nunca fiquei, não, minhas primas. A chave eu feita. A próxima pergunta é, eu Nunca fingi que não vi uma pessoa conhecida quando passava na rua. Eu vi semana passada. Caramba, bicho, eu queria ter um perfex. Eu nunca cheirei minha roupa pra saber se eu tava com fedor de sovaco. E pra isso? Que pergunte do satan hoje. Eu faço estolhona. Mesmo sem ter roupa, porra. Queimando sovaco, cheira. Quer dizer fede, né? Cheira. Cheira. Tem nariz. A próxima pergunta é, eu Nunca fui traído. Nunca. Só 11 vezes. Você foi 11 vezes mesmo. Bora, bora, bora. E fora os ameaças? Não, não. Eu já fui, já vi. Eu não posso pôr esse limão, aí é pesado. Eu não sei, né? É nenhum. Então. Essa próxima pergunta agora, quem nunca tiver feito, é porque não tem. Eu nunca levei uma bolada no saco. Oh, porra, bicho. Uma bolada. Bolada? Bolada. Bolada em quem? Qual que é bola, cara? Que bola. Qual que é uma? Bolada. E aí, porra, bicho? Tu nunca levaste, não? Eu sou imune. Porra, porra, porra. Uhum. Próxima pergunta agora é polêmica. Deita. Polêmica. Coloca polêmica. É polêmico. Eu nunca levei um fora polêmico. Animou aí? Eu me levando fora desde os 13 anos. Pera, eu vou tentar virar aqui. A menina, a menina disse, vai tirar o fedor do mijo. Essa vai ser pior. Não foi pior do que a minha, né? Que eu disse, você tá linda, ela me perguntou alguma coisa. É por isso que a gente vai abandonar. Boa, próxima pergunta, vai. Próxima pergunta. Eu nunca peidei em público? Você já foi. Que burrico. Agora essa pergunta é insana. Essa é insana agora. Essa é insana. Eu nunca apanhei da minha mãe. Eu digo mesmo. E quem não tem mãe, fala o quê? Como a última pergunta foi, eu nunca apanhei da minha mãe? Essa agora vai ser, eu nunca apanhei da minha mãe e planejei fugir de casa. Pergunta sem sentido. Essa tem bastante sentido. Essa é uma merda. Isso foi uma merda. Sempre que eu apanhei da minha mãe, eu deitava na cama e falava, eu vou fugir de casa. Eu vou fugir. Eu não vou ficar nessa casa. Eu nunca, pô, eu sou único. Olha a última pergunta polêmica. Coloque exclusivo, meu amigo. Essa é polêmica mesmo, hein? BOOM, BOOM, BOOM! Eu nunca fiquei me exibindo na webcam, pelado! Que merda foi? Mano, você tem de mim? Que isso? É que já que tem webcam... Não, meu joelho! Eu nunca. What the hell? Que medo, hein? O grito dele, vai, imita o grito. Error! Imita o grito, mano. Error! Imita o grito agora, bicho. Vai, o grito. Eu vou contar o teu problema. Como ele tá mudo? Error! Não, o grito, parceiro! Então, galera, chegamos ao fim do vídeo. É um grilão, um jumento de chão. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aqui pra fortalecer. A galera vem participar aqui. Eu vou jogar basquete. Eu só vou dizer que valeu! Fechou! E que é isso? E que é isso? Fui. 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 Obrigado.